Confira os principais destaques do Diário da Região desta quinta-feira, dia 24 de junho. No caderno Cidades, ladrões roubam dois caminhões na região de Jales. Polícia apreende 150 quilos de maconha que seriam entregues em Rio Preto. E morador de Olímpia é internado com antavírus. Na editoria de política, Tratoraço de Valdomiro na Câmara aprova alteração no Conselho de Saúde. Em economia, contribuinte já pode fazer a retificação do imposto de renda. E para terminar no caderno de esportes, oitavas de final do Mundial terá duelo entre Inglaterra e Alemanha. E Júlio Batista e Daniel Alves treinam entre os titulares da seleção brasileira. Diário da Região, leitura imprescindível.